Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina, quando abordaram a condutora de 39 anos. A mulher contou que não tem carteira de habilitação e apresentou um documento vencido desde 2013. Quando os agentes consultaram no sistema, descobriram 120 infrações só no ano de 2019. A maioria por excesso de velocidade e estacionamento irregular. Ao todo, 36 mil reais em multas. O valor é 10 vezes maior do preço que a moto é encontrada no mercado. A condutora informou que as infrações foram cometidas pelo filho dela, que tem 20 anos de idade e também é inabilitado. Quem utiliza mais é o filho. E quem cometeu essas infrações foi o filho dela. E ele recebeu mais de 120 multas só na cidade de Rio Verde. A mulher foi autuada por não possuir permissão para dirigir e estar com o licenciamento vencido. A moto foi apreendida. Presumpe-se que quem não tem a CNH não estudou o Código de Trânsito, não estudou as leis de trânsito, não sabe como se portar em situações em que ele necessite de conhecimento do que deve fazer durante o fluxo, durante o trânsito dele por vias públicas. Nos últimos sete dias, a PRF autuou 55 motociclistas transitando com alguma irregularidade nas rodovias da região. O de Eferson faz parte da estatística. Viseira do capacete arranhada com alguns arranhões graves aqui na viseira. O corre-corre a gente acaba perdendo tempo, né, parar um pouquinho para ir lá trocar a viseira. Aí, infelizmente, tomei a multa. A motocicleta, ela causa muita, muita lesão ao condutor, ao passageiro. Ele não tem proteção alguma. Ele está ali na motocicleta, a proteção dele é o capacete. Então, nós também fazemos muita fiscalização do capacete. A viseira está bem feita, se a jugular está presa, se ele está utilizando o capacete da maneira correta, com a viseira abaixada, para, no caso de uma ocorrência, ele seja protegido. É para isso que serve o capacete.